Boa noite, oitavo 1, tudo bem? Vamos começar então a nova fase aqui na nossa quarentena, a fase de começar a ter algumas aulinhas aí online, né? Sabar com o marasmo, voltar às atividades aos poucos, e assim a gente vai se preparando para a volta das aulas que deve acontecer no mês de junho, vamos torcer que sim. Essa primeira aula nossa nós vamos tratar basicamente de uma revisão do assunto que a gente viu no início do ano, início do primeiro bimestre. É complicado, é complicado porque a matéria de vocês, a gente conversou no início do ano, a matéria do oitavo ano que veio para vocês no oitavo ano agora é difícil, é mais complicada que a do nono ano, vocês sabem disso. Então se já não estava muito fácil para a gente dar andamento ali junto, porque realmente eu entendo que não é uma matéria ainda tão adequada para o oitavo ano, mas a gente junto já não estava sendo tão fácil assim, eu tendo que explicar as coisas e sem ter ao vivo a reação de vocês, sem saber, se eu ter como saber realmente se vocês estão compreendendo, vai ser ainda um pouco mais complicado. Mas é o que temos para o momento, então vamos fazer, vamos para cima. E vocês sabem que eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem ali para mim no Positivo On, podem procurar que a gente procura tirar todas as dúvidas, ok? Hoje então a gente vai ter uma revisão da parte que já foi dada e algumas atividades para vocês fazerem, coisa da LDI, coisa simples, tranquila, tá? Iniciando então a gente vai ter, eu vou ficar aqui nesse, no cantinho da tela ali em cima, não sei onde eu estou, mas eu vou ficar no cantinho, e aqui no meio vai ter uma apresentação aqui de PowerPoint para vocês irem acompanhando, e essa mesma apresentação vai estar disponível para ser impressa na escola, para os alunos que não tiverem acesso à internet, podem buscar lá. Desculpa, minha voz está meio falhando, mas vamos em frente. Então vamos lá, nosso assunto inicial aqui é a eletricidade. É o que a gente tem visto desde o início do ano, basicamente. Quando a gente fala de eletricidade, a gente fala de carga elétrica. E de onde vem esse nome elétrica? Vem de elétron, porque toda a transferência, toda a troca de energia elétrica está baseada no movimento dos elétrons. Por que dos elétrons? A gente vai ver, vamos com calma, uma coisa por vez. E a eletricidade, então, ela tem tudo a ver com cargas elétricas positivas e negativas. Vamos falar sobre as partículas subatômicas, que são quais? Os prótons, os elométrons e os nêutrons. Essas são as três partículas menores do que o átomo, ou partículas subatômicas. Aí temos, vamos falar também sobre núcleo e órbita. Vamos falar sobre atração e repulsão. Vamos aprender novamente a quantificar a carga, o número de elétrons e a carga elementar do elétron. E vamos falar sobre os processos de eletrização, que são capítulo, indução e contato. Então, esse aqui foi um resuminho do que a gente vai ver hoje, que foi o quê? As aulas começaram ali em fevereiro, foram até março, um mês de aula. Um mês de aula a gente vai tentar dar uma resumida nesses poucos minutos que vamos ver. Primeiro tópico nosso, então. Cargas elétricas. Falando sobre cargas elétricas. Quais são as partículas do elétrico que tem as cargas? Uma delas é o próton. O próton é uma partícula do átomo. Aí a gente entra numa incoerência que a gente está falando de partículas subatômicas. Coisas menores do que o átomo. Mas o átomo mesmo é o quê? A gente vai ver no nono ano o que é o átomo. Estou ensinando isso nesse momento para o nono ano. Então, a gente está indo de um nível mais conhecimento sobre o átomo, para depois, só no ano que vem, chegar no átomo em si. Então, essa é uma das dificuldades que nós tivemos. Mas imaginem o átomo, ele é a menor partícula da matéria. É o que tem de menor. É quando você pega uma coisa e começa a quebrar. Pega um prato, quebra. Vai quebrar em cargos. Pega um desse cargos e quebra. Vai quebrar em cargos menores. E vai quebrando, vai quebrando, quebrando. Cada vez menor. Cada vez aquele pedacinho menor. Você quebra, 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 quebra. Até chegar onde? Até chegar a um ponto. Você não consegue quebrar mais. Quando já não dá mais para quebrar, temos o átomo. Uma partícula indivisível. Só que, ainda dentro do átomo, temos as partículas subatômicas. Uma delas é o próton. O próton, ele tem carga elétrica? Vamos ver. O próton tem carga elétrica e essa cruzinha aí significa... Não é uma cruz, é um sinal de mais. O próton é a carga elétrica. Positiva. O próton é a carga elétrica. Positiva, ele tem carga elétrica. Positiva. Então, sempre que vocês virem o próton, positivo. Ok? Aí temos o elétron. O elétron que é a base da eletricidade, da eletroestática, da eletromecânica. Tudo vem do elétron. É o nome. Até por isso. O elétron, ele tem carga elétrica negativa. Muitas vezes, vocês vão ver uma representação do elétron como um ezinho com um sinalzinho de menos em cima. Um e minúsculo com um sinalzinho de menos. Então, o elétron é a carga elétrica negativa. E a outra partícula subatômica é o nêutron. Então, o nêutron é até redundante a gente explicar se a carga é positiva ou negativa. Porque o próprio nome já diz. A carga do nêutron é nêutron. Não é nem positiva e nem negativa. O nêutron é nêutron. Isso. Você não pode errar. O nome diz. Nêutron, nêutron. Ou seja, sem dúvida. Ok até aqui? Vira, né? Mas onde ficam essas cargas? Onde elas estão? Onde estão essas partículas subatômicas? Dentro do átomo. A indivídua que é feita dentro do átomo. Sim, elas estão dentro do átomo. Mas onde exatamente? Primeiro. Já falamos há 30 segundos que as partículas subatômicas são as subdivisões do átomo. O átomo é a maior parte da matéria, mas ele é formado ainda por partes menores, que são essas partículas subatômicas que estamos vendo agora. Prótons, elétrons e nêutrons. Tudo isso forma o átomo. Não é que os prótons, elétrons e nêutrons estão contidos, estão dentro do átomo. Eles são o átomo. Eles formam o átomo. Como o átomo, assim como uma célula, o átomo tem um núcleo. Nesse núcleo, ficam fortemente unidos e sem possibilidade de movimentação independente. Pensem para isso. Sem possibilidade de movimentação independente, ficam os prótons e os nêutrons. Ou seja, o átomo tem um núcleo e esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. E eles ficam lá grudadinhos. Expliquei para vocês na aula, chamei o pessoal, juntei ali na frente e falaram, esse aqui é o núcleo, lembram? Tem próton e tem nêutrons. E os prótons e os nêutrons ficam grudados. Eles não se separam. Eles não se movimentam independentemente. Independentemente, onde estão os prótons, estão os nêutrons e eles estão ali. Então, as cargas positivas com as cargas nêutrons estão juntas, grudadas, misturadas, unidas, sem possibilidade alguma de movimentação independente. Certo? Isso são prótons e nêutrons. Este é o núcleo do átomo. Orbitando o núcleo ficam as partículas subatômicas chamadas de elétrons. Os elétrons, sim, eles se movimentam. Eles se movimentam em torno do núcleo a velocidades altíssimas e podem, inclusive, se deslocar de um material a outro, de um objeto a outro, de um átomo a outro. Eles se movimentam. Então, vejam, os prótons e nêutrons, eles não conseguem se movimentar independentemente. Os elétrons, sim. Por isso, quando a gente fala de corrente, de choque, a gente está falando sempre, sempre, sempre de movimentação de elétrons, movimentação das cargas negativas. Porque prótons e nêutrons não vão de um lugar para o outro. Eles são o núcleo, eles estão ali. Em volta, núcleo, núcleo, prótons e nêutrons. Em volta, átomo, átomo, átomo. E os átomos, eles conseguem... Trocar de lugar. Se transferir. E é por isso que nós entramos a este ramo de conhecimento o nome de eletricidade. Porque tudo se baseia na movimentação dos elétrons. Certo? As cargas negativas. Beleza? Quem se movimenta, então? Elétron. Próton se movimenta? Não. Nêutron se movimenta? Não. Elétron se movimenta? Sim. Certo? Próton e nêutron no núcleo? Elétron. Na hora. Tá. Olha o desenho ali no cantinho. Aquela bolinha vermelha no meio é o núcleo de um átomo. Aquelas três bolinhas azuis são os elétrons que ficam orbitando e aqueles três anéis ali representam a órbita que esses elétrons fazem. Porque eles não ficam parados em volta. Eles ficam girando e girando em uma velocidade altíssima em torno desse núcleo. Então, cada uma daquelas bolinhas azuis ali, ela segue mais ou menos aquele círculo onde ela está e eles vão orbitando em torno desse núcleo. Desculpa. Vocês já devem ter visto em vários lugares esse desenho aí, às vezes sem nem saber o que era. Isso aí, então, é basicamente uma representação de um átomo. A parte do meio é um núcleo formado por pótons e nêutrons. As bolinhas azuis são os elétrons. E aquelas elipses, aqueles círculos ali, representam a órbita desses elétrons. Representam, principalmente, que eles estão se movimentando. Importante isso. Eles se movimentam. Ok? A carga do átomo. E agora? A carga do átomo. Normalmente, um átomo tem carga neutra. Significa que ele só tem nêutrons? Não. O átomo não tem só nêutrons. Ele tem prótons, ele tem elétrons. Mas significa que, normalmente, esse átomo tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, portanto, eles se anulam. A carga positiva, a carga negativa. Uma carga positiva anula uma carga negativa. Se o átomo tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, elas vão se anular. Então, se um átomo tem 12 cargas positivas e 12 cargas negativas, ou 12 prótons e 12 elétrons, a carga dele é nêutron. Por quê? Cada próton anula um elétron e vice-versa. Então, mesmo número de prótons e elétrons, carga nêutron. Sem carga. Ok? Isso também significa, claro, que esse átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Acabamos de dizer. O mesmo número de cargas positivas e negativas, mesmo número de prótons e elétrons. Isso é o que normalmente ocorre. A maioria dos átomos é assim. A maioria dos átomos não tem, não está carregado eletricamente. Nem positivamente, nem negativamente. A grande maioria dos átomos em seu estado natural é nêutron. Mas, em determinadas situações, eles podem se carregar eletricamente. Porém, devido a processos que iremos revisar adiante, revisar adiante, porque a gente já viu, a gente vai voltar neles. Em algumas situações, pode haver quantidades diferentes de cargas positivas e negativas. E isso ocorre, faz atenção agora. Isso ocorre quando os elétrons movimentam-se de um átomo a outro. Mais uma vez. Devido a processos que iremos revisar adiante, em algumas situações, pode haver quantidades diferentes de cargas positivas e negativas. Isso ocorre quando elétrons movimentam-se de um átomo a outro. Mais uma vez. Isso ocorre quando elétrons movimentam-se de um átomo a outro. Entenderam de onde eu quis chegar? Mais uma vez. Isso ocorre quando elétrons movimentam-se de um átomo a outro. E aí você passa a ter números diferentes de elétrons e prótonos. Eu estou batendo numa tecla e vou continuar batendo nessa tecla. E atenção, eu falei elétrons. Eu não falei que isso ocorre quando prótons movimentam-se de um átomo a outro. E eu não falei que isso ocorre quando nêutrons movimentam-se de um átomo a outro. Eu falei que isso ocorre quando elétrons movimentam-se de um átomo a outro. Mais uma vez. Vai ficar repetitivo? Vai. Mas é para você, não sei. Ah, isso na sua cabeça. Isso ocorre quando elétrons movimentam-se. Isso não ocorre quando prótons movimentam-se. E não ocorre quando nêutrons movimentam-se. Por quê? Prótons, nêutrons, núcleo, eles não se movimentam. Só os elétrons se movimentam. Por isso que eu estou dando ênfase. Eu coloquei em vermelho. Atenção. Eu falei elétrons. Quando elétrons movimentam-se. Elétrons. Porque só os elétrons se movimentam. Vou reforçar mais uma vez. Vai até fazer uma cobrinha ali. Elétrons. Os elétrons se movimentam. Porque prótons e nêutrons, como você já sabe, estão fortemente ligados no núcleo do átomo e não podem se movimentar. Já foi suficiente, galerinha, para vocês se desenfiarem na cabeça que só o elétron se movimenta. Os prótons e o nêutrons não se movimentam. Isso vai ser importantíssimo em tudo que a gente vai ver sobre eletricidade daqui para frente. Certo? Então, se um átomo tiver mais elétrons do que prótons, ou seja, se ele tiver mais cargas negativas do que positivas, então a carga resultante dele é negativa. Da mesma forma, se o átomo tiver mais prótons do que elétrons, ele terá carga positiva. Porque ele tem mais carga positiva do que negativa. Certo? Aí a gente entra naquela parte que até às vezes confunde um pouco a cabeça de vocês, porque eu fiz questão de falar várias vezes durante a aula. Em eletricidade, a única coisa que um elétron, que um átomo, que um material, que um objeto ganha, são elétrons. E o elétron é carga positiva. Então, o elétron é carga negativa, desculpa. O elétron é a carga negativa. Então, você tem que ter um raciocínio diferente do que você está acostumado no seu dia a dia. Se você ganha elétrons, você ganhou, você não vai ficar positivo. Você vai ficar negativo. Se você ganhou, vai ficar negativo. Agora, aquele que recebeu, ganhei. Ganhei. Vai ficar negativo. Se você perdeu, perdeu. O elétron está saindo de você, está lá. Você perdeu. Se você perdeu, você não fica negativo. Você fica positivo. Porque você perdeu carga negativa. Tá? Tá? Então, vamos fazer uma atividade do nosso LDI, que está lá na página 6, a questão 4. A gente já fez em sala de aula, mas eu acho uma atividade legal para a gente revisar. Não, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pausa o vídeo. Faz a atividade. Depois, volta aqui no vídeo, para a gente fazer a correção imediatamente. Então, a partir desse momento, eu vou fazer a correção dessa atividade. Então, eu quero que agora você pause o vídeo, vai na LDI. Olhe a questão para ver se você, provavelmente, ela já vai estar feita lá no seu LDI. Mas, ver o que você entendeu e por que a resposta é aquela que está lá. Enquanto isso, eu vou esperar. Pausou o vídeo. Daqui a gente volta. Vai. Pausando em 3. 1, 2, 3. Pausou. Fez a atividade? Voltamos. Então, vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Um caminho para a sustentabilidade é intensificar a reciclagem de materiais como o plástico. Os plásticos, sejam sobras de processos industriais ou mesmo recuperados do lixo, passam por uma triagem que separa os diferentes tipos para, em seguida, serem lavados e transformados em grão. Falando em grão, tem cheiro de pipoca aqui em casa. Esses grãos podem, então, ser usados na confecção de novos materiais. Em sua fase final de reciclagem, os grãos sofrem muita agitação e podem ser eletrizados com carga positiva. Atenção! A gente leu 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas que não falam absolutamente nada. Eu vi muito isso em questão de Enem, em questão de Cláudio Brasil, porque, às vezes, você tem questões ali com baita de um enunciado. Que é só para te limpar, é só para ver se você está prestando atenção, se você tem a capacidade de sintetizar, de ler um monte de coisa e resumir. De tudo que a gente leu ali, a única coisa que você vai aproveitar para a resolução dessa questão é que os grãos podem ser eletrizados com carga positiva. Guarda isso. Carga positiva. É isso que nós vamos precisar. Carga positiva. Nessas condições, é correto afirmar que eles passaram por um processo D. Aí a gente vai analisar as cinco alternativas, uma por uma, para chegar na resposta correta, certo? Então, tenha em mente que esses grãos de plástico, eles, na fase final da reciclagem, eles sofrendo agitação, eles podem ficar utilizados com carga positiva. Tenha em mente, então, a carga positiva. Aí a gente vai querer saber qual é esse processo que leva a essa carga positiva. Alternativa A. Adição de prótons. Vamos pensar. Adição de prótons. Ou seja, você vai colocar prótons nesse plástico. Se você coloca prótons nesse plástico, você está colocando carga positiva, não é? E qual que é o resultado desse processo aqui da questão? Fletrização com carga positiva. Então, beleza. Achei a resposta alternativa A. Se eu quero que o plástico fique com carga positiva, e se eu colocar prótons, ele vai ficar com carga positiva, tá bom? Desolvi o problema. Coloco o próton lá, carga positiva. Comenta. Adicionar prótons igual a carga positiva. Ótimo. Certo. Se você não tem, beleza. Aí vem a pergunta. Os prótons se movimentam? A gente não estava falando até agora, que os prótons não se movimentam. Como que você vai colocar um próton lá? Se ele está ligado no núcleo junto com o neutro. Você não consegue tirar ele de um átomo e jogar para o outro. Então, você pausou o vídeo para ir lá ver essa questão, mas lá chegou e respondeu a alternativa A. Você não estava prestando atenção aqui. Mas você tem certeza que você não fez isso. Vamos para a próxima alternativa B. B. Adição de neutros. Em primeiro lugar, a gente entra na mesma pergunta do próton. O neutro é o seu movimento? Não. O neutro não se movimenta. Só aí você tira, você já elimina essa alternativa. Porém, ainda tem uma outra questão. Se fosse possível você adicionar neutro. O neutro não é uma carga neutra? Você adicionando uma carga neutra, esse plástico ia ficar com carga positiva? Jamais, né? Como assim? Você está botando uma carga neutra, não vai ficar positiva? Como? Então, tem dois erros aqui nessa questão. Adicionar neutro, você adiciona carga neutra. Não adiciona carga positiva. Além disso, o neutro também é um segundo movimento. Então, você descarta a alternativa B. A alternativa C. Remoção de prótons. Se você remove prótons, você remove carga positiva. O que sobra é carga negativa. Além disso, você não pode remover próton, porque o próton não se movimenta. Quem se movimenta? Fala pra mim. Eu vou ouvir. Fala pra mim. Não ouvi. Fala. Não ouvi. Fala. Quem se movimenta? Eu sou elétrico. Só o elétron se movimenta. Beleza. Então, temos aqui nosso comentário. Remover prótons, você remove carga positiva. O que sobra é carga negativa. Então, remoção de prótons. Em primeiro lugar, não adiantaria. Em segundo lugar, é impossível. Seu próprio nosso movimento. Vamos para a alternativa B. Remoção de elétrons. E agora, se você remove elétrons, você está removendo carga negativa. Então, aqui, eu tenho elétrons. Eu vou remover esses elétrons de mim. Eu estou tirando carga negativa. Se eu estou tirando carga negativa, a minha carga vai ficar como? Positiva. E é possível remover elétrons, se o elétron se movimenta. Então, sobrou carga positiva, se o elétron se movimenta. Pode ser a alternativa D? Possível. É possível que seja D. Mas, para a gente ter certeza, a gente precisa olhar a última alternativa. Alternativa E. Remoção de nêutrons. Você vai tirar nêutrons. Tirou nêutron, você tirou carga. Nêutron. E vai continuar o quê? Nêutron. Não é possível nem negativo. Além disso, não é possível você tirar nêutrons. A gente já sabe. Você só tira ou coloca. Você só remove ou adiciona. Elétron. Prótons e nêutrons. Não. Daí temos, então, que a nossa resposta preta é a alternativa D. Ok? Noção de elétrons. Essa questão resume bem esse início da nossa matéria. Das cardas, carga positiva, carga negativa, movimentação de carga, o que é positivo e negativo. Ok? A alternativa D. Vamos adiante. A atração e repulsão. Aqui sim, cada uma relaxada. O conceito mais simples dessa unidade. A coisa mais tranquila dessa unidade é esse conceito de atração e repulsão. Pois aqui é brincadeirinha de criança. Se eu digo para vocês que a maior parte da matéria é complicada para vocês do Itavano, essa é até fácil demais. Então, vamos passar rapidamente por ela. Mas, precisamos rever, porque a gente esquece que bem, né? É muito simples. Se resume nisso aqui. Cargas idênticas se repelem, cargas opostas se atraem. Fácil. Fácil. Se alguém não entendeu, vamos detalhar. Cargas idênticas. Carga positiva com carga positiva. Se você aproxima uma carga positiva de outra carga positiva, vai ocorrer a repulsão. Mas, atenção, isso não ocorre tanto a nível atômico. É mais a nível de objeto, a nível de material. Um nível acima do atômico. Essa parte que ainda é um pouco difícil para a gente situar na cabeça de vocês, mas a gente chega lá aos poucos. Então, com calma, a gente vai ter muita calma nesse dia. Mas, é isso, carga positiva, perto de outra carga positiva, vai gerar repulsão. Elas vão se repelir. É como você pegar um imã, pega um polo positivo do imã e outro polo positivo e tenta grudar. Não consegue, eles vão se repelir. Carga negativa com carga negativa é a mesma coisa, vai se repelir. Se você pegar o imã e tentar juntar os dois polos negativos, não consegue. Repulsão. Por outro lado, se você tem uma carga positiva e uma carga negativa, você tem uma atração. Se você pegar um imã e o polo positivo de um imã e o polo negativo de outro imã, você não precisa nem encostar. Se chega perto, eles já vão grudar. Sozinhos. Então, os opostos se atraem, os idênticos se repelem. Positivo com positivo, repelem negativo com negativo, repelem positivo com negativo, se juntam. Ok? Tranquilinho. Fácil. Então, essa é a lei de... Do fai, do fei, de fei, como fala o nome desse cara? Pode falar do jeito que você quiser. Se ele fosse brasileiro, ele seria Eduardo, o du, o du fai. Mas esse cara era francês, Charles. Ele sendo francês, então eu acredito que essa pronúncia seja de fé. Charles de fé. Ok? Eu acho. Não, não é que eu acho, não. Eu fui lá no Google Tradutor e digitei lá, do fai, Charles do fai, e apertei naquele microfonezinho lá que fala para onde o Google fala as palavras que estão escritas no idioma correndo. E a moça do Google falou Charles de fé. Então, eu digo para vocês que a pronúncia aqui é lei de de fé. Ok? Porque ele era francês. Então, vamos começar a quantificar essas palavras elétricas. Aí, a gente entra naquela parte que vocês têm medo, naquela parte que a gente acha que não bloqueio, naquela parte que a gente sai um pouco da nossa física, da nossa química, e entra na matemática. Na quinta-feira, acabam se misturando, né? Mas vamos quantificar. Suponha que um determinado átomo tenha sete prótons e doze elétrons. Qual é a carga elétrica desse átomo? Tem uma forma para calcular a carga elétrica, a gente não vai considerar, vamos chegar ali na próxima tela. Mas são sete prótons e doze elétrons. Então, você já sabe que tem mais elétrons do que prótons. Então, uma coisa, você já sabe se tem mais elétrons do que prótons, é porque eles são. Primeiramente, só com esta informação, você, estudante esperto, já tem a obrigação de saber que esse átomo tem mais elétrons do que prótons. Então, os sete prótons e doze elétrons. Então, são mais elétrons do que prótons. E que, portanto, a sua carga é positiva. Tem mais elétrons do que prótons. Tem uma quantidade de prótons e tem mais elétrons. Então, a carga é positiva. Certo? Segundamente, você que estava prestando atenção, já percebeu o erro. Se tem mais elétrons e a carga do elétron é negativa. Então, é claro que esse átomo tem carga negativa, não é positiva. Você que estava prestando atenção, falou, olha lá, o professor errou. Sim, e aí, de propósito, para ver quem estava ligado. E eu sei que não estava ligado. Depois, na hora que eu voltar às aulas, eu falo, você percebeu o erro? Você não percebeu? Você percebeu? Você não percebeu? Eu sei daqui. Acho que não, mas eu sei. Então, a carga do elétron é negativa, porque a carga desse átomo é negativa, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Ele tem mais carga positiva do que negativa. Então, ele é negativo. Vamos corrigir ali em cima. Então, vou ter negativa ali no lugar. Erro programado. Se liga, estou jovem. De novo. Negativa. Mais uma vez. Volta negativa. Isso. Agora roda. Isso. Respira, então. Coloquei ali para você prestar atenção. Falei que se tem mais elétrons, a carga é positiva. Você tinha que estar prestando atenção e percebeu o erro. Se você não percebeu, vamos ficar mais ligados aqui para frente. Já está quase acabando. Vamos se ligar. Se tem mais elétrons e a carga do elétron é negativa, o átomo tem carga negativa. Se ele tivesse mais próton do que elétrons, sendo a carga do próton positiva, aí sim ele seria positivo. Podemos dar sequência? Podemos dar sequência. Ok. Então, a gente já sabe agora sim. A carga é negativa. Não é positiva, é negativa. Mas negativa, quanto? Tinha, então, difícil. Se são sete prótons e doze elétrons, quantos elétrons existem a mais? Cinco. Doze menos sete. Cinco. Beleza? Guarda esse número, então. Deixa ali. Cinco. Agora a gente vai fazer uma contínua. A fórmula que usamos para quantificar a carga é... Você sabe de cabeça falar para mim. Não ouvi falar. Fala para mim. Q... Eu falei a dica, mas com Q. Q é igual a... Q é igual a... Isso. Q é igual a... N vezes Z. Q é igual a N vezes Z. Onde? O Q é a carga. Medida em... Coulombs. Coulombs. E o Coulombs é representado pela letra C maior. Então, Q é a carga. Medida em... Coulombs. O N é o número de partículas. Sejam prótons ou elétrons. Nesse caso, o exercício que a gente vai fazer aqui, o número de partículas é o que a gente já viu a explicar. Cinco. A diferença entre prótons e elétrons. O N é o número de partículas subatômicas envolvidas nessa carga. E o E é a carga elementar do elétron. Medida em... Coulombs. Não. Coulombs. Coulombs. O E é a carga do elétron medida em... Coulombs. Certo? Ah, mas o que é essa carga elementar do elétron? É a carga que cada elétron traz dentro dele. É a carga que cada elétron carrega. Cada elétron tem uma carga. E essa carga nunca... Essa carga nunca é diferente. Essa carga é sempre igual. Sempre a mesma. Esta carga é de... 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombs. Era para ter saído o menos 19 elevado ali, né? Era para ter escrito em cima do 10 ali. Não cabe algum erro, mas... Está tranquilo. Vocês sabem como é o menos 19. Ele é menorzinho e acima do 10 ali, tá? Então, a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombs. O que significa o menos 19? Significa que é 1,6 com 19 zeros à esquerda. Então, é 0,00000... 0,00000... 16. Foi 19 ou foi 14? Acho que foi 14. De novo. Não vou fazer de novo. É isso. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombs é a carga elementar do elétron. Sempre. Sempre. Nunca vai mudar. Sempre é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Você nunca vai mudar isso. Ninguém nunca vai mudar isso. É sempre esse número. Então, só sempre esse número. Porque é ele. Sempre, sempre, sempre. Não adianta você querer mudar. Se você tentar mudar, você pode ser preso. Vai para a cadeia. Vai para os maconheiros. Você não quer ficar junto com o maconheiro, né? Ninguém quer ficar perto do maconheiro. Então, é isso. Não tente mudar a carga elementar do elétron. Sempre vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulombs. Sempre. Sempre. No caso visto anteriormente, eram quantos elétrons? 5. Eu falei para vocês guardarem aquele número ali. Você guardou? 5 elétrons. Então, vamos fazer as substituições necessárias. Por que substituições? Porque aqui, essa questão a gente resolve com uma fórmula. Sempre que a gente usa a fórmula, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir. Por que? Você consegue fazer conta com essas letras aí? Você consegue multiplicar um N por um E? Como você multiplica uma letra por outra? Não faz isso. Você precisa substituir as letras por números para você poder trabalhar com eles. Então, precisa fazer substituições. Vamos substituir. O nosso Q, eu vou substituir por o quê? O Q é a carga. Eu quero descobrir a carga. Então, esse Q a gente não substitui. Ele continua sendo Q. Por quê? A gente não vai substituir. A gente quer descobrir ela. A gente vai substituir só no final. Quando a gente chegar ao resultado. M é o número de partículas. sobre a toma com a questão. O caso, 5 elétrons que a gente viu ali na página anterior. Então, substituímos o M por C. Pega o seu caderninho aí. Coloca lá. Q igual a M vezes Z. Onde está o Q você mantém. Onde está o M, você coloca. 5. Vai. Pode lá substituir. Fica esperando. E o E é a carga elementar do elétron. O E eu sempre vou substituir por quanto? 1,6 vezes 10 elevado a 10 de 19. Aqui saiu certinho lá o menos 19 no lugar correto. Fica bonitinho. Só porque saiu errado ali do outro lado. Então, aqui é a carga elementar do elétron. O E, então, eu vou substituir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só aqui ou sempre? Sempre. 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 O E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo substituições, então, nós temos essa equaçãozinha. Q é igual a 5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por quê? Por quê? O Q eu mantive. Eu não substituí. Eu substituí o Q. O N eu substituí por 5. E o E eu substituí por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora é só fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar as bases. A raiz ali, não sei como chama. Pergunta para o Dani depois como chama aquela parte ali. Matematicamente, eu esqueci o nome agora. Mas eu vou multiplicar, manter a base. A base de 10 é sempre mantida. Vou manter o expoente, porque só tem 1 ali. Então, é 5. Eu só vou multiplicar o 5 pelo 1,6. Meu resultado vai ser que minha carga é 8 vezes 10 elevado a menos 19. Por quê? 8. Porque 5 vezes 1,6 é 8. Certo? Então, nossa carga é 8 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Processos de eletrização. Aqui a gente já entra na última parte. Primeiro processo de eletrização é a eletrização por apito. Já explicamos. Vocês lembram muito bem disso. Você vai ver a tirinha do garfo. No LDI da página 8. Vamos pegar aqui o nosso LDI. Então, eu não botei a tirinha aqui, que não ia ficar ligado. Mas vai lá. LDI, página 8, e a tirinha do garfo. O que ele faz ali? Ele esfrega as unhas de tapete de lã e vai dar choque nos outros e fica se divertindo com isso com chá. Por quê? Quando você submete dois objetos, inicialmente nêutrons, isso é importante. Inicialmente nêutrons. Então, você tem um objeto nêutron e outro objeto nêutron. E você submete os dois avanços entre eles. O que acontece? Parte, parte, não todos. Parte dos elétrons de um dos objetos é transferida para o outro objeto. A diferença é decadência. Carga, assim, um deles ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. Certo? E quem fica com qual carga? Aquele que perdeu elétrons, perdeu carga negativa. Então, ele fica negativa. Então, ele fica negativa. Já o que recebeu elétrons, recebeu carga negativa. Então, ele fica negativa. Mas esses elétrons vão de um material para o outro assim, aleatoriamente? Não. Então, você tem na página 9 da sua costila uma série triboelétrica. que mostra alguns materiais. Então, você pega dois materiais com a esquerda dessa série triboelétrica, ali da página 9 da sua costila. Você pega dois materiais e causa um atrito entre eles. E aí, o que estiver mais à esquerda nessa série triboelétrica, vai tender a perder elétrons para o material que estiver mais à direita. Então, se você pegar, por exemplo, cabelo humano e atritar com isopor. O cabelo humano está mais à esquerda e o isopor está mais à direita. Significa que a tendência é o seu cabelo perder elétrons para o isopor. Então, você esfrega isopor no cabelo, o seu cabelo vai perder elétrons e vai ficar, consequentemente, carregado positivamente. E o isopor vai ficar carregado negativamente. É isso. Aí, meu professor, mas não tem todos os materiais aqui. Sim, como eu disse, a série triboelétrica representada em parte na página 9, mostra alguns materiais. E alguns, porque uma série triboelétrica completa, ela teria que ter todos os materiais existentes do mundo. Aí, ia cabendo uma página ali, e esse é o negócio infinito. Então, por isso, são alguns materiais ali. Mas você consegue representar todo e qualquer material numa série triboelétrica. Só precisar colocar todos para a equipação da sua vida fazendo isso. Assim é isso. Vamos usar os que tem ali. Mas é isso. A série triboelétrica, então, representa alguns materiais e você, apretando dois materiais, você pega o material que está mais à esquerda, você vai perder elétrons mais à direita. O que perde fica positivo e o que recebe fica negativo. Ok? Ok. E não se esqueça, eu vou reforçar mais uma vez. Apenas elétrons podem se movimentar. Prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo, fortemente ligados. E eles não vão de um átomo a outro, não importa se alguma. Eles não vão para lugar nenhum. Prótons e nêutrons ficam onde estão. Só elétrons se movimentam. Perceberam que eu coloquei isso várias vezes? Eu continuo insistindo nisso. Porque é importante. Certo? Próximo processo de elitização. Elitização por indução. Esse é o mais, o mais, o mais complicado dos três. No processo de elitização por indução, não ocorre nenhum tipo de contato entre os objetos envolvidos. Eles são apenas aproximados. Colocar próximo um do outro. E isso pode ser suficiente para iniciar um processo de elitização. Um exemplo. Sabe aquelas TVs de tubo antigas? Ou monitor de computador antigo, que ele tinha uma bundinha atrás? A tela desses aparelhos ficava eletrificada. Porque eram feixes de elétrons jogados lá que faziam a tela brilhar. E aí, quando você desligava essa TV, ela continuava eletrificada. Aí você ia lá, com o braço ali pertinho, encosta o braço ali perto. Não precisava encostar o braço. Se chegou perto, os pelos arrepiavam, eram atraídos para a TV. O que acontecia é uma eletrização entre a tela da TV e o seu filho. Sem contato. É apenas uma aproximação. Aqui, vamos usar a lei de... Como que fala? De fé. De fé. Lei de fé. Ou lei da atração e repulsão. Então vamos pegar como um exemplo a ilustração da página 10. Pega a costilha de vocês aí de novo e vai lá na página 10. Vamos acompanhar o mesmo tempo. Então a telinha do computador e o seu LDI. Na ilustração da página 10, essa esferinha vermelha está inicialmente carregada como? Positivamente. Como eu sei que ela está carregada positivamente? Tem vários sinaizinhos de mais aqui em volta dela. E a outra, aquela esfera pateada, é neutra. Ah, meu professor, mas eu não quero saber que ela está neutra. Porque ela tem sinais de mais e de menos. E ela tem, em cada lado dela, sete sinais. Então de um lado ela tem sete sinais de mais, do qual ela tem sete sinais de menos. Sete com sete. Sete com sete. Zero. Sete com esquilos. Sete com esquilos. Carga neutra. Aí a gente vai para o quadro dois. Inicialmente, então, essas... Deixa eu só explicar uma coisa que não está aqui no desenho. Inicialmente, essas cargas positivas e negativas da esfera pateada, elas estavam dispostas aleatoriamente. Quando eu aproximei a esfera vermelha carregada positivamente, o que aconteceu? O que aconteceu? Pela lei de fé, eu atraí as cargas positivas, as cargas negativas da esfera pateada, para perto das cargas positivas que estão na esfera vermelha. Aí, ficou meio que organizada essas cargas na esfera pateada. As negativas de um lado, próxima a esfera vermelha, e as negativas... As negativas de um lado, próxima a esfera vermelha, e as positivas do outro lado. Tá? Está vendo aqui no desenho. Ali na dois, no quadro dois, o que acontece? Após a separação das cargas, o que é a separação das cargas? Acho que aconteceu no quadrinho um. Aqui do lado, positivo e do outro. Após a separação das cargas, é conectado com o fio Terra. Isso também está explicado aqui na minha telinha. Ao ligar a esfera pateada ao Sol, através de uma conexão chamada fio Terra, mais elétrons que estavam no Sol são atraídos para a esfera. Por quê? Porque tem uma ligação que vai trazer elétrons para perto da esfera. Ele não vai jogar prótons para longe. Ele vai trazer mais elétrons. E esses mais, trazendo mais elétrons, os primeiros elétrons que chegarem vão anular esses prótons que estavam lá, e os outros vão fazer com que a esfera fique totalmente carregada negativamente. Aí eu desconecto o fio Terra, desconecto o aferramento. E aí, nesse momento, eu tenho uma esfera prateada, que era neutra, agora está carregada negativamente. É complicado, não é? A gente já viu isso, a gente já falou sobre isso. Mas é difícil, eu sempre estar olhando devagarinho de vocês. Não consigo saber exatamente se vocês estão entendendo, mas eu sei que é complicado. Mas basicamente, na elitização, por indução, o que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente pegou uma esfera carregada positivamente e aproximou de outra neutra. Essa outra neutra ficou com as cargas positivas de um lado e os negativos do outro. Aí eu liguei ela ao solo através de um fio Terra e ela ficou totalmente carregada negativamente. Por que negativamente? Porque a carga positiva da outra esfera atraiu carga negativa para o próximo dela. E é assim, gente, que acontecem os raios. Os raios são cargas elétricas sendo atraídas. E podem ser das nuvens para o sol ou do sol para as nuvens. Mas eu prometo que assim que voltar às aulas, a gente volta a falar com mais calma nesse assunto. A princípio, eu peço para quem não entendeu, que olhe com muita calma esse quadrinho da página 10. O último processo de eletrização é a eletrização por contato. Esse processo, como o próprio nome diz, requer um contato entre os objetos. Contato e não atrito. O atrito é também tipo de contato. Mas aqui você não precisa esfregar. Só que aqui, diferente da eletrização por atrito, onde os objetos são inicialmente neutros, lembra que a gente deixou claro lá na eletrização por atrito, dois objetos inicialmente neutros. Não. Aqui, ao menos um dos objetos, pelo menos um deles, já precisa estar previamente carregado. Então, essa carga inicial pode ser positiva ou negativa. Então, você pode ter um objeto já carregado e um outro não. Ou você pode ter os dois carregados. Ou você pode ter três objetos, tendo dois carregados e um não, ou um carregado e dois não. Então, pelo menos um dos objetos precisa ser carregado previamente para que a gente possa ter a eletrização por contato. E a carga, tanto faz, se a negativa ou a positiva. Quando esses objetos estão em contato, ocorre uma movimentação de elétrons. Mais uma vez, atenção, movimentação de elétrons. Não vai falar em movimentação de prótons e mêutrons, mais uma vez, só a movimentação de elétrons. Essa movimentação de elétrons vai acontecer até que todos os objetos envolvidos contenham a mesma quantidade de elétrons. todos os objetos envolvidos vão ficar com a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, eu tenho um objeto que está carregado com 16 elétrons. Eu tenho 16 elétrons sobrando. Eu tenho outro objeto com nenhum. Não tem nenhum sobrando. Então, quando eu encostar os dois elétrons e os elétrons vão se movimentar até ficar oito em cada um. atingindo esse ponto de equilíbrio, está terminado. É só isso. Fácil, né? Na eletrização por contato, então, todos os objetos terminam com carga idêntica, em sinal e em valor. Por quê? Porque a carga vai ser dividida entre os objetos envolvidos. Toda a carga disponível no sistema, ou seja, em todos os objetos que vão ser computados, toda a carga dele vai ser distribuída igualmente entre todos os objetos envolvidos e eles vão terminar com carga idêntica, em sinal e valor. Tá? Simples, né? Fácil. Então, se forem dois objetos, a carga final de cada um deles vai ser a carga inicial total dividida por dois. Se forem três objetos, vai ser a carga inicial total dividida por três. Se forem quatro objetos, vão ser a carga inicial total dividida por três. E assim. É assim. É só encostar. Os elétrons se movimentam. Se movimentam até... Eles se movimentam de onde? De onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons, sobre onde tem mais elétrons, sobre onde tem menos, até que fique no mesmo. Aí essa movimentação para. O ponto de equilíbrio, a utilização... Certo? E assim a gente finaliza, não sem antes deixarmos as atividades. Porque não vai pensando que é moleza, que é sentar na frente do computador, do celular, assistir uma aulinha e deu. Não, tem atividade. E é importante que vocês façam as atividades. Eu vou procurar. Façam com carinho, com capricho, com calma e com vontade. Não quero ninguém de má vontade. Certo? Tendo em vista que a gente já fez as atividades até a página 12, Então a gente pode começar lá no final da unidade 1 e fazer as atividades 1, 2 e 3 da página 21. 1, 2 e 3 da página 21. As atividades 4 e 5 estão na página 22. E a atividade 10 da página 23. Por quê? Essas aí. 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Essas vocês já conseguem fazer sem o meu auxílio, apenas como a gente viu nessas aulas até agora. As outras atividades dali, ainda vocês precisam de explicações relacionais sobre corrente elétrico, pressão elétrica, que é exatamente onde a gente estava quando precisamos interromper as aulas por causa da nossa querida pandemia. Então é onde a gente estava quando paramos as aulas. Então a gente vai ter que voltar nessas maiores explicações para que vocês possam conseguir fazer os demais exercícios. Então, a princípio, eu quero que vocês façam. Lá na página 21, 22 e 23, as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Vocês podem fazer em uma folha ou no computador. Mandar para mim como anexo daquela mensagem no dispositivo 1, sabe? Tem onde você pode mandar mensagem para o professor. Tem um clipezinho ali onde você consegue anexar. Da forma que for mais fácil para você, mas eu vou querer ver, eu vou corrigir, eu vou ler nota. É importante, é importante para mim, é importante para vocês. A gente deveria já afirmar nessa semana, no primeiro trimestre. E espero que tenham gostado da revisão. Se quiserem falar qualquer coisa, ah, não gostei, pode falar. Pode falar, eu também estou pronto para ouvir as críticas dos senhores. Mas pode falar também, manda lá para mim, de boa, o que achou, pode melhorar, se estava legal, se não estava, enfim. Quero que vocês falem comigo, não precisam ter vergonha, estão em casa, todo mundo, tá? Façam, então, as atividades. No tempo de vocês, se quiserem fazer agora, acabando a curva, façam. Se não quiserem fazer agora, também não tem problema. Façam com o livro melhor. Mas vocês têm, se não me engano, até a próxima terça-feira, dia 5. Não tem dúvidas. Tá? Os alunos que não têm internet, que não têm como ir, podem pegar na escola também, que eu, mais cedo ou mais tarde, eu passo lá para ir com ele. Beleza? Então, os estudos, então, para vocês. Se cuidem, cuidem da família de vocês, cuidem principalmente dos velhinhos, cuidem do... bilhotinhos, óbvio, lá no lado. Ah, ele está nesse tempo que eu estou dormindo aqui do lado. Também estamos cuidando ali. O Dudu. É... Fiquem em paz, continuem em casa. Lá nas mãos, álcool gel. Se precisar sair na rua, não fica saindo à toa. Se precisar sair, usa máscara. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar de todo mundo. E... se der tudo certo, ali no início de junho, a gente está de volta, mas... sem pressa, é importante a gente voltar para todo mundo, bem todo mundo, com saúde, todo mundo. Tá? Um beijo para todos. Boa noite. Tchau, tchau.